Oi gente estou aqui para fazer um vídeo de uma nova aquisição para o meu canal como vocês podem ver está aqui, comprei um microfone que veio da China, não veio taxado, recebi hoje, estou aqui, como vocês podem ver está tudo lacrado vou fazer um inbox para mostrar a nova aquisição para melhorar os vídeos, o áudio do meu canal comprei na alexprex, se alguém se interessar também não vou deixar o link mas pesquisa alexprex que vem direto da China vou estar abrindo aqui, vou tentar cortar vai ser difícil com uma mão só mas vou fazer aqui vou estar cortando vou estar cortando aqui Oi princesa, oi a princesa a princesa também vai vai no participar do vídeo rasga ali princesa rasga para mim vou estar acho que é melhor cortando aqui vamos estar cortando vou segurar com a mão para cortar então veio muito rápido a previsão era para vir em 3 meses 2 meses mas nem chegou não demorou nem 30 dias para receber o meu microfone microfone profissional vocês veem não veio nem nem muito amassado pelo correio a made in China ali ó made in China teve muitas referências teve muitas referências no no youtube desse desse microfone aqui então resolvi comprar ele para estar testando mas acho que não vou poder usar meio louco porque falta um adaptador para ele olha aqui já tem abre virado olha aqui temos o manual o manual do microfone aqui está tudo em inglês aqui tem um temos o certificado aqui de garantia aqui está muito balançado porque andei virando aqui tem um tripé nossa é tudo de aqui um tripé foi tudo de de ferro bem legal pode estar colocando ele ele em pé assim aqui nós temos o cabo temos o cabo temos o cabo para ligar o microfone e aqui os plugues plugue P2 e aqui para ligar o USB aqui que nós temos temos mais temos o para fixar o microfone que está rosqueando aqui está rosqueando aqui vai estar rosqueando ali aqui aqui nós temos a espuma para apanhar no microfone o abafador e aqui nós temos o principal microfone maneiro bem pesadinho olha só olha só aqui nós temos o um botão de volume e um de eco aqui muito legal não custou nem 20 uns 20 dólares não sei basicamente é isto é é bem pesadinho prova provavelmente o microfone é bem de qualidade muita boa qualidade porque é bem pesado não tem mais nada na caixa seria isto aqui ele vai ligado ligado aqui não sei se vai dar para usar agora acho que vou ter que esperar mais os dias para vir um adaptador aqui porque o notebook o laptop vem só com a entrada para fone preciso adaptador para pôr provavelmente não vai funcionar vou ter que esperar mais os dias para poder usar eu acho é é só um box para demonstrar o microfone novo teve boas referências pessoas falaram bem no youtube então quis adquirir veio super rápido como vocês podem ver o coreio não estragou muito veio bem de qualidade bem embalado não teve danos é a descrição a a referência deste microfone aqui onde é que está a referência deixa eu ver se eu leio aqui a capacidade dele não sei não sei a a referência dele onde é que está mas posso deixar na descrição do vídeo a referência dele não sei a numeração dele o microfone muito bom espero que funcione para melhorar o áudio do meu canal porque estava com muito problema estava gravando com o microfone do do notebook mas o áudio ficava pessimamente de qualidade dava muito chiado espero que gostem se quiserem também adquirir só buscar na aliexpress lembrando que pode vir tá chato depende 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 da sorte se vir taxado tem mais a taxa a importação da alfândega que eles cobram mas se não depender da taxa de ser taxado fica na faixa dos 20 dólares acredito que por aí não lembro não me recordo quanto paguei mas nessa faixa aí não mais que 25 dólares muito bom o microfone dourado bem pesadinho então vai ser de qualidade ótimo espero que gostem vou ficando por aqui e até o próximo vídeo tchau